O reino dos céus é, portanto, como um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que devia uma fortuna inimaginável. Como o servo não tivesse com o que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele, pedindo, Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia uma quantia irrisória. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés dele, suplicava, Tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que estava devendo. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos, procuraram o Senhor e lhe contaram tudo. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse, Servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Tchau. Tchau.